Olá, duas pessoas foram presas por envolvimento com tráfico de drogas no bairro Rui Sanglar na última segunda-feira. De acordo com a Polícia Militar, um dos acusados era conhecido como gerente do tráfico na comunidade. Os policiais apreenderam 25 tabletes de maconha. Os criminosos foram autuados em flagrante na delegacia por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Mudando de assunto, teve troca de cadeiras na Guarda Civil Municipal. Luciano da Silva assumiu na última segunda, dia 16, o comando da guarda. Luciano atua há 21 anos como agente e tem formação em ações táticas do Grupo Tático Municipal. Outras informações ao longo da nossa programação. Até já!